Como juntar vários clipes de músicas num clipe só Hey Berenice, tudo crazier? Sejam bem-vindos, eu sou o T-Ripe Ponei e você está no T-Ripe Tutoriais Se você já gostou desse tipo de vídeo, se inscreve no canal, deixa o seu like, é de graça Galera, é o seguinte, existem várias formas de fazer, você pode usar um editor de áudio, um editor de vídeo, de várias formas possíveis E eu vou ensinar a que eu normalmente uso, que na minha opinião é mais fácil O primeiro passo, você vai ter que baixar as músicas Vamos fazer o procedimento de vídeo, baixa as músicas em formato de vídeo Eu escolhi aqui do YouTube as músicas da Carol Dix Eu vou selecionar a música que eu quero, vou clicar em compartilhar E vou clicar em baixar usando o aplicativo SnapTube que está na descrição Esse aplicativo SnapTube está na descrição E aí você vai escolher o formato que você quer Aqui você pode baixar como música ou como vídeo Eu consigo fazer os dois formatos possíveis, você pode fazer tanto como vídeo como música Nesse tutorial eu estou ensinando como vídeo Se você quiser usar como vídeo, como áudio, fazendo um formato de áudio Você deixa na descrição aí que no próximo vídeo eu trago Tá, eu peguei a primeira música, vou pegar a segunda música aqui Vou pegar a Marapendi aqui Vou clicar em compartilhar, eu vou salvar quantas músicas eu quiser Tá, quantas músicas eu quiser Clico em baixar e vamos lá Vou baixar três músicas aqui, beleza? Três, todos em formas de vídeo que estou baixando Então, baixe em formato de vídeo sempre o mais alto, tá? Baixar em formato de vídeo Que é esse vídeo 1080 aqui, beleza? Baixou os três vídeos, você vai ter que ter um editor de vídeo Pode ser o CapCut ou o InShot Vou pegar o InShot que é o mais fácil de usar, ele é mais simples, tá? Se você quer que eu ensine usando o CapCut, você já me deixa na descrição Porque lá também eu sou criador Você vai clicar em novo, você vai escolher as músicas que foi No meu caso está baixando ainda aqui, ó Não baixou as três ainda Tá vendo? Ela está baixando Então, vou pegar a primeira música e vou inserir Enquanto baixa aqui as músicas, eu vou inserindo Eu vou escolher o momento da música que eu quero Vamos pegar esse aqui Eu amo essa música ser Você arrasta exatamente onde você quer Clica em cima do clipe E você vai clicar em dividir Arrasta aqui a barrinha, clica em dividir E você exclui a primeira parte Isso é o primeiro clipe Você clica em excluir Aí você arrasta até onde Que é que esse clipe acabe Aí vamos supor Aí você clica em dividir Você exclui Como eu só inseri uma Eu vou ter que clicar no maisinho vermelho aqui Vídeo, foto Vamos ver, não baixou ainda Eu vou pausar aqui o vídeo, gente Quando tiver baixada a música Eu volto com vocês, beleza? Mas vocês vão ver na sequência Pronto, já baixou mais uma música Clico no mais Vídeo, foto Insiro a segunda música Já baixou as duas Beleza, beleza? E agora eu vou fazer quase o mesmo procedimento Com a segunda música Aqui você coloca Arrasta Supor que é aqui Vamos supor que aqui eu clico em dividir E agora eu vou excluir essa parte antes dele E aí eu vou onde eu quero tocar Clico no play para eu ouvir Clico em dividir Excluo a última parte Sempre deixando a do meio E aqui ele vai dar uma transição entre uma e outra Viu? Nessa transição você tem duas coisas que você pode fazer Você pode clicar nesse flechinho aqui e colocar uma transição aqui Nessa transição você coloca o tempo que você quer de transição Entre uma música e outra Viu? 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 Viu o resultado que já deu? Outro formato que você tem que fazer Você clica em música Você clica em cima do clipe E clica em extrair áudio E no primeiro também Extrair áudio Aqui você pode fazer um ajuste aqui Você clica em cima do áudio Clica em editar E aqui vai ter o gradativo Esse gradativo Ele vai diminuindo o volume aos poucos Daí o outro já vai começar alto Você clica em cima Você clica em dividir o aparecer Quando a música vai acabar O dividir tem que ser o gradativo E quando a música vai começar No aparecer Então ela vai começar Ela tá acabando aqui Tá diminuindo E a outra começa devagarzinho vai aumentando E aí o tempo é o que você coloca ali Conforme o tamanho do clipe Vai ser mais ou menos No meu caso aqui Esse aqui só tá mostrando 6,2 segundos de gradativo Por causa do tamanho do meu clipe Por causa do tamanho do meu clipe Pronto Já escolhi Eu já configurei ele do jeito que eu quero Olha Ficou bem bacana Aí eu clico em salvar Vou pausar o vídeo aqui enquanto salva Olha ele tá salvando Ele vai converter o vídeo Quando chegar em 100% A primeira parte vai tá concluída Só a primeira parte Não é tudo ainda Vamos lá Enquanto isso se inscreve no canal Deixa o seu like E ele tá pronto a primeira parte Depois você vai baixar o conversor de vídeo Para áudio Eu uso esse daqui ó Esse conversor de vídeo para áudio Aqui que você vai transformar o seu vídeo em áudio Enquanto abre aqui Já se inscreve no canal Deixa o like Eu vou deixar na descrição Aqui o link dos aplicativos Fiquem tranquilo Você clica em vídeo para áudio Lembrando que sempre tem propaganda Como é gratuito Sempre vai ter propaganda Aí você vai localizar aqui O vídeo que você fez Que é a música que você quer converter Vai tá aqui em adicionado recentemente Normalmente vai tá no último lá Com o nome de Inshot Você pode clicar aqui E encontrar a pasta que tá Caso você faça algum cap cut Nesse caso aqui Inshot Vou selecionar a música Vou clicar aqui no nome E vou colocar o nome Que eu quero que salve Vou colocar aqui Carol Carol De composição Composição E aqui embaixo Que é o importante Formato MP3 Você clica em formato Bitrate Aqui se não muda O bitrate se não muda Se você quiser mudar Ele vai mudar o formato também Não muda o bitrate aqui Deixa 128 Se você quiser mudar Você pode até arriscar E mudar para 320 256 Jamais coloque o slow Vamos colocar em 320 Só pra vocês ver Como que fica o resultado depois Ele vai converter Vai aparecer propaganda Obviamente Você fecha a propaganda Você pode Você até pode colocar o 320 Mas eu aconselho Deixar o original Que é o 328 Mas pode colocar o 320 Que fica bacana também E aí Foi mal A gente pausei aqui E aí tá pronta a sua música E aí você vai lá na sua pasta No seu gerenciador de arquivos Vai tá lá Gostou? Se inscreve no canal Deixa o like Obrigado Até a próxima E tchau